Galera, hoje é daqueles dias tristes que você acorda, entra na internet, começa a pesquisar e ver notícias relacionadas ao mundo dos games e percebe que dois games que você quer muito jogar em 2020 foram adiados, né? É uma notícia triste, a gente fica meio sede porque a gente tá muito ansioso pros games, mas por um outro lado, a gente também tem que relevar e pensar também pelo lado positivo dos games e da empresa, né? Então a Square Enix hoje acordou e falou, eu não vou deixar ninguém jogar meus games e vou adiar logo dois, né? Ela adiou o Final Fantasy VII Remake e também adiou o Marvel's Avengers e é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Então galera, quem fala com vocês é o White, eu vou passar todas as informações pra vocês sobre esses adiamentos e também eu quero dar minha opinião sobre essa questão de adiamento de jogos, né? Porque eu acho que é interessante falar, mostrar também o outro lado positivo disso, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral e, claro, saber a nossa opinião sobre tudo isso. Beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou começar aqui falando do Marvel's Avengers, né? Dos Vingadores. O jogo dos Vingadores, né? Teve um comunicado oficial da Crystal Dynamics falando que Avengers vai ser adiado pra setembro de 2020. Setembro, tá? O jogo, né? Ele tava previsto pro lançamento dia 15 de maio, então eles adiaram aí junho, julho, agosto, setembro, então vai demorar mais quatro meses pra chegar. E eu vou ler aqui a mensagem da Crystal Dynamics falando do porquê do adiamento, ó. Uma importante atualização de Marvel's Avengers do time de desenvolvimento da Crystal Dynamics. Como fãs, é uma honra e um privilégio trabalhar com esses personagens lendários e sabemos o que esses super-heróis significam para nós e para os verdadeiros fãs em todo o mundo. Quando decidimos trazer a você a nossa visão dos Vingadores da Marvel, comprometemos-nos a oferecer uma campanha original baseada em história envolvente e cooperação e, contudo, atraente nos próximos anos. Vamos usar esse tempo adicional para focar em melhorias e polimento do jogo em alto nível que nossos fãs merecem. Pedimos desculpas pelo atraso e estamos confiantes de que a espera valerá a pena. Concluíram a nota pública, tá? Então assim, o game promete muito, a gente tá muito ansioso aí pro Marvel's Avengers. Eu acho que vai ser um dos melhores jogos do ano porque eles estão prometendo, como eles falaram aqui, uma história original, uma história envolvente. Eu espero que seja parecido com a campanha single-player do Spider-Man do PlayStation 4 porque tem várias cenas cinematográficas e eu curti muito essa pegada. Eu sei que o endgame dele não vai me agradar porque eles já falaram que vai ser um jogo como serviço e eles vão ficar lançando novos heróis e vai ter novas gameplays e aí eles vão começar a vender microtransação. Então eu sei que essa parte estilo Destiny, né, de você continuar jogando o game não vai me atrair tanto, mas pro single-player eu tô bastante esperançoso que seja um game incrível, né? E aí agora a gente passa pro outro jogo, né, da Square Enix, que é o Final Fantasy VII Remake, que eu acho que eu não preciso nem falar aqui o tanto que a galera tá esperando sobre esse jogo. Eu até fiz um vídeo pra vocês nos últimos dias, eu acho que já faz uma semana por aí, falando sobre os games mais aguardados de 2020 e, cara, tem uma infinidade de jogos e eu acho que o Final Fantasy VII Remake, eu acho que é um dos mais, assim, a galera tá muito, mas muito hypada pra jogar porque é um clássico, né? Então o Final Fantasy VII Remake, ele vai ser adiado aí pra dia 10 de abril de 2020, quase um mês depois da primeira data, que era 3 de março. E aí a gente também tem um comunicado oficial aqui da Square Enix, que diz o seguinte, Sabemos que muitos de vocês estão ansiosos pelo lançamento de Final Fantasy VII Remake e esperam pacientemente para jogar este projeto que estamos trabalhando. E como estão esperando, né, porque vocês já estão fazendo esse jogo aí há muitos anos, né? Para garantir a entrega de um jogo alinhado com a nossa visão e a qualidade que nossos fãs merecem, decidimos mudar a data de lançamento para 10 de abril de 2020. Estamos tomando uma decisão difícil para nos dar algumas semanas extras para aplicar o polimento final ao jogo e oferecer a melhor experiência possível. Eu, em nome de toda a equipe, quero me desculpar com todos, pois eu sei que isso significa esperar um jogo um pouco mais, né? Agradecemos a sua paciência e o apoio contínuo. E aí, galera, né, é a mesma história, todas as empresas falam a mesma coisa, a gente tem que adiar o jogo para melhorar algumas coisas, né, tem que polir melhor o game, deixar os gráficos melhores, e eu sinceramente concordo com tudo isso. Eu acho que é muito melhor você adiar o jogo do que você lançar um Enter. É melhor você adiar um jogo do que você lançar um Ghost Recon Breakpoint. Jogos totalmente quebrados, você ter um trabalho ali a mais no game é sempre bom, né? Já dizia o criador do Mario, né? Shigeru Miyamoto, um game adiado pode ser eventualmente bom. Um game que é ruchado, apressado, vai ser para sempre ruim. E é isso, né? Enter sempre será ruim. Ghost Recon Breakpoint sempre será ruim. Jump Force e Malfeitos também será ruim. Enquanto um game que foi adiado, agora os Vingadores têm chance de ser um jogo bom. Porque poderia lançar cagado, mas agora pode ser um jogo bom. Final Fantasy VII Remake também. Eu fico muito feliz que eles adiaram, mas lógico, eu queria que o jogo saísse antes, porque a gente tá com muita vontade de jogar, tá ansioso. Mas é compreensível o porquê que eles fazem isso. Eu prefiro também que eles adiem, né? Todo game que é adiado a gente lamenta, mas compreende, eu sempre falo isso. Até também tem a questão dos desenvolvedores, né? Porque muitas vezes um estúdio, quando tá fazendo um game e tem um prazo... Vamos pegar, por exemplo, um jogo da EA. Eu gosto muito de usar o Enter como exemplo, porque a gente tem os bastidores do game, né? Então os desenvolvedores, eles tinham prazo, eles conseguiram fazer um game totalmente cagado, porque eles não podiam quebrar aquele prazo, não podiam ultrapassar. A EA não deu mais tempo pra eles, né? E aí o que aconteceu? O jogo saiu horrível, e sem contar também o estresse do desenvolvimento. Muitos desenvolvedores saíram do projeto, muitos relataram depressão, ansiedade, tiveram problemas no estúdio. E sem contar as milhões de horas de crunch, que é o quê? Quando um estúdio tem muitas pessoas trabalhando muito tempo pra terminar o jogo, ruchando o game. E esse trabalho é excessivo, e as empresas têm que fazer isso pra lançar o game na data. Então pensando nas pessoas que trabalham, pensando na saúde do jogo em si também, pra ser um jogo bom, eu prefiro que adie. E galera, eu também tô aqui com a lista dos jogos de abril, já que o Final Fantasy VII Remake foi adiado, eu quero mostrar pra vocês como é que ficou agora. E ficou bem tenso, né? Mas, em compensação, em março também tava, né? Porque, tipo, em março a gente tinha Ori and the Will of the Wisps, Nioh 2, Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Bleeding Edge, e ainda tinha Half-Life, só que é VR. E aí, nesse meio aí, a gente tinha o Final Fantasy VII Remake. Então, mano, era muito jogo. Passar pra abril, você pode dizer assim, pô, foi melhor, né? Já que março tinha muito jogo. Só que, cara, abril, eu acho que tá pior, velho. Olha isso. Dia 3 de abril, a gente tem Resident Evil 3 Remake. Dia 10, agora, o Final Fantasy VII Remake. E dia 16, Cyberpunk 2077, velho. Cês têm noção disso? Três games, em três semanas diferentes, pesadíssimas. Meu amigo, cara, abril vai doer, hein? Abril vai doer. Eu achei que a galera ia adiar os games tentando fugir de Cyberpunk, né? Porque, por exemplo, no mês de abril, as pessoas devem pensar assim, tá, o que eu vou comprar? Principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem muita grana pra comprar game, né? Às vezes a gente escolhe um, dois, no máximo, estourando por mês. Então, tipo, mano, no mês de abril, de todos, eu escolheria Cyberpunk. E aí, como é que fica? Final Fantasy e Resident Evil. É complicado, né? Eu achei que a galera ia tentar fugir, mas não. A Square preferiu colocar o Final Fantasy ali no meio de Resident Evil e Cyberpunk 2077. A gente viu muito isso acontecendo na época do Red Dead Redemption 2, né? A galera tentando fugir da data de Red Dead pra não competir em vendas. Porque Red Dead tava muito em alta e a galera queria muito. E a gente também tem o Vingadores, que foi adiado pra setembro. Só que setembro a gente não tem ainda nenhum jogo anunciado pra essa data. Agora só Vingadores, né? Então, os games de setembro devem chegar só lá pela E3, anunciados na E3. Então, a gente não sabe ainda o que vai ter junto ali. Então, por enquanto, setembro é uma data boa pra Vingadores. Enquanto pra Final Fantasy VII Remake ficou bem tenso, hein? Ficou muito tenso. E olha que esses não foram os únicos adiamentos desse ano, né? Se você lembrar uns vídeos passados que a gente fez. A gente trouxe a nossa opinião e a notícia de que The Last of Us Part II também foi adiado. E todos os jogos da Ubisoft também foram adiados. A Ubisoft viu a cagada que fez com Ghost Riko Breakpoint e decidiu adiar tudo, né? O Watch Dogs Legion, que a gente quer muito jogar com a velhinha. Tem também o Gods and Monsters, o Rainbow Six Quarantine. Então, a Ubisoft não tem data de nenhum jogo agora em 2020 por enquanto. Deve ter um Assassin's Creed também. Então, eles devem começar a mostrar aí durante o ano e lançar lá por setembro, outubro. Até fevereiro, março do ano que vem. E The Last of Us foi pra maio, né? Dia 29 de maio. No mês de maio, tava os Vingadores. Agora só tem The Last of Us, assim, de jogo que eu queira jogar. Tem o Veloz Furiosos lá, né? O PlayStation 2 Edition. Mas, sinceramente, The Last of Us é a compra certa no mês de maio. Mas, enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu dei minha opinião sobre essa questão de adiamentos. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Eu sei que é triste, mas eu acho que é compreensível. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, se inscreva, ative o sininho. E eu te espero aqui nos próximos vídeos. Beleza? Então é isso, galera. Valeu. Todo mundo que acompanhou. Até mais. Fui.